Um pito na boca De campo, levantando a mão Cavalo e ginete Se vão ao tirão Ali pouco importa se é fêmea ou se é macho É mango por cima e espora por baixo Estes homens ginetes parecem iguais E com força de água formam mananciais E a força das patas Contra o ferro malino No pelo do lombo Mais sonho e destino E a força das patas Contra o ferro malino No pelo do lombo Mais sonho e destino O verso do poeta Traduzem rima rica Os fatos efeitos E na doma se aplica Estes assim na maleva Parece encruada Gineteando nas veias Gineteando nas veias Por ser mal domada Cavalo e ginete se fundem num só É escultura, campeira, um centauro no pó Se perdem na poeira Mais sonho e destino Mais sonho e destino No pelo do lombo Mais sonho e destino Mais sonho e destino Mais sonho e destino É escultura, campeira, um centauro no pó Mais sonho e destino Que só tenha efeito Mais sonho e destino Deja constando